Boa pessoal, interior de São Paulo novamente aqui com vocês. Hoje nós temos um recado diretamente para o pessoal do estado do Paraná. Se você quer estudar a distância, ou seja, sem sair da sua casa, no seu conforto, na hora que você desejar, você tem uma grande oportunidade aí no seu estado. Trata-se de uma das maiores escolas do país, que é o SENAC. E o SENAC tem a opção EAD. Você pode tanto estudar presencialmente quanto estudar à distância. Gente, vocês não tem noção do tamanho da oportunidade que é isso. Presta atenção, aqui nós temos cursos gratuitos, como podem ver. Aqui temos cursos livres, que são cursos rápidos, aqueles cursos de horas, cursos básicos. Aí, aqui na frente, como você vai ver agora, cursos técnicos. Gente, os cursos do SENAC são os melhores. Eu já estou fazendo o terceiro curso no SENAC. Um foi pago, outro curso, outros dois cursos foram gratuitos. Olha só, gente. Administração, guia de turismo, logística, técnico em qualidade, recursos humanos, secretariado e técnico em ótica. Gente, vocês precisam correr, porque isso aqui tem prazo de inscrição. Aqui você não precisa fazer prova. Basta você ir lá, escolher o curso e já corra fazer sua inscrição o mais rápido possível. Porque isso aqui é por ordem de inscrição. Você já está perdendo tempo. Porque as inscrições, pelo que eu vi aqui, vai até o dia 18. Olha só. Vamos confirmar aqui. Gente, olha só. Período de inscrições de 30 do 3 até 18 do 4. Hoje é dia 13 do 4 e você já está perdendo tempo. Já tem alguns dias aí que o pessoal já está se inscrevendo, já está classificando provavelmente os pessoais aí. E você está atrasado. Você precisa correr e se inscrever se você quiser um curso desse gratuito. O curso desse, gente, pra você ter uma noção, ele chega a uma média de 5 mil reais aproximadamente. É muito caro um curso desse. E esse curso está de graça, gente. Então, você que é do estado do Paraná, você tem a intenção de seguir em uma dessas áreas aqui, ó. Corra lá e se inscreva. Não é difícil de se inscrever. Basta você vir aqui, ó. Vou iniciar aqui. Não vou dar andamento porque eu não sou do estado do Paraná e vou estar dificultando aí o serviço aqui. E também o vídeo vai ficar muito longo. Aqui você vai vir aqui, ó. Clicou em cima do curso, você vai vir aqui em inscreva-se. Aqui você vai colocar o seu CPF. Eu não vou colocar o meu porque já estou fazendo um curso de contabilidade. Inclusive, vou indicar pra você o curso de contabilidade aí. É um curso excelente. O SENAC, ele é muito exigente. Então, se você quer aprender de verdade, você vai lá e se inscreva no curso do SENAC. Aproveite, gente. É uma oportunidade de ouro. Um curso de 5 mil reais de graça. Você não vai pagar nem a inscrição, nem prova, não vai pagar nada. É só se inscrever e logo vai sair aqui. Você vai acompanhar o edital. Eles vão enviar pra você certinho no seu e-mail. E aí você vai ficar de olho. Assim que você fazer a inscrição, você já começa a conferir as suas caixas de e-mail. Provavelmente ali pro meio-dia é o horário que eles costumam mandar aí pra você. Fica aproximadamente uns dois dias por aí. Ou menos, dependendo da localidade e da procura dos cursos. E aí você vai fazer sua inscrição e você estará dentro de uma das maiores escolas do país, que é o SENAC. Então, gente, corra lá. Você que é do estado do Paraná, não perca seu tempo. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o endereço aí do e-mail que é pra você entrar e pra você não errar. Vou até copiar aqui, ó, esse endereço e vou colar ele lá na descrição do vídeo. E você não perca tempo. Corra lá e se inscreva lá. Faça o curso do SENAC. Lembrando que você precisa ter acima de 16 anos. Aqui embaixo, aqui, ó. O pessoal deixou tudo certinho, organizado. Pra você não errar aí nas contas, ó. Está aqui tudo bonitinho, certinho, ó. Aqui eles deixam tudo no jeito, gente. É uma escola muito boa. Boa de verdade mesmo. Eu não estaria falando aqui de graça, hein? De graça. Estou aqui divulgando de graça porque o curso é de graça também. Eu estaria apenas divulgando pro bem da população. Porque, pra escola, não sei se pra ela é viável esses cursos gratuitos. Acredito que seja uma espécie de obrigação que elas têm lá. A idade mínima, 16 anos completos no ato da matrícula. Entendeu? Então, você precisa ter, no mínimo, 16 anos de idade. Você que tem filho, incentiva o seu filho a estudar. Por quê? Porque a escola, ela é o melhor lugar pra pessoa que pensa em um futuro. Beleza? Lembrando também, gente, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Escolaridade. Ter concluído ou estar cursando o segundo ano do ensino médio. Beleza? Então, ó. Tem que estar estudando certinho com 16 anos completos. E, no mínimo, aqui está, ó. O segundo ano do ensino médio. Ou seja, segundo colegial. Beleza? Então, ó. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que você tenha aberto os olhos. Porque não é todo dia que aparecem essas oportunidades. Abril agora, no meu estado, já fechou no mês de março. Para você ter uma ideia. Esse aqui ainda está aberto, por muita sorte. Então, você que é do estado do Paraná, corra lá. Se inscreva no curso. Não deixa passar essas oportunidades. É um curso de mais ou menos um ano. E é muito simples. Se você quiser alguns detalhes sobre como é estudar à distância no SENAC. Questiona aqui embaixo, aqui nos comentários. E eu vou esclarecer para você como funciona. Eu já fiz dois cursos à distância no SENAC. E eu posso garantir para você que lá a escola é de excelente qualidade. Beleza? Então vai lá gente. Se inscreva no curso. Se inscreva no nosso canal também. Comente aqui embaixo. Faça perguntas. Eu tenho muita experiência sobre estudar à distância no SENAC. E eu posso falar para você como propriedade. O curso é show de bola. Beleza? Então vai lá. Não perca tempo não. Já se inscreva lá já.